Aos nobres amigos das facas militares CD, mais uma novidade aqui para apresentar é o canivete Elmo com bainha em couro. A Elmo já produz o consagrado canivete monobloco este modelo aqui, é um modelo que conta com clipe, né? E a gente percebeu que os clientes, muitos procuravam um conceito desse tipo de canivete, canivete com aço inox 420C um conceito tradicional, mas funcional de equipamento, mas com bainha, né? A partir disso, nós verificamos que a cotelaria Elmo conta com canivete Elmo com bainha que é esse modelo aqui que a gente apresenta Este modelo, ele é em aço inox 420C Todo o canivete é neste aço, tá? Ele possui o sistema de trava para fechá-lo do próprio bloco A gente pode observar aqui que é um recorte que é feito no bloco e permite que você trave a peça quando aberta e para fechá-lo você tem que acionar a trava para cá e fazer um movimento, né? Suave para fechá-lo Ele não é um canivete automático então não corre o risco aqui de quando ele está fechado ele abrir na sua mão, nada disso Ele é um sistema até muito seguro Para abri-lo, você puxa aqui no próprio símbolo Elmo Isso aqui é o formato de um Elmo A gente pode observar aqui Inclusive, muito bem feito E abrir o canivete Ele é um canivete de 19,5 cm totais Sendo 8,5 cm de lâmina Um canivete extremamente funcional Com acabamento de primeira Super bem afiado E com a qualidade que a Elmo oferece A gente pode observar aqui Estou fazendo uma visão 360 deste canivete Ele é um pouco menor, tá? Que o canivete monobloco A gente pode perceber bem aqui A distinção de um para o outro O monobloco conta com clipe O Elmo com bainha Ele vai contar, né? Com essa bainha aqui em couro A gente pode até observar aqui Então ele é um conceito tradicional de canivete É um canivete, lembrando aqui Que é um canivete de corte É um canivete para você usar no dia a dia Não é um canivete para você utilizar com faca Obviamente Mas ele é um canivete de precisão Com corte de qualidade Uma recuperação de fio incrível Ideal para você ter no seu EDC E com a qualidade que sua Elmo tem Então quem gostou Esse aqui é o canivete Elmo Com bainha Aproveite para garantir conosco Das facas militar ECD A todos Um forte abraço Nós das facas militar ECD Estamos à disposição para atendê-los Obrigado por assistir